No Câmera Record, você vai conhecer os programas de TV mais esquisitos do mundo. Acontece de tudo, pancadaria, pegadinhas, competições bizarras e situações que tiram até o apresentador do sério. E ainda, os bastidores flagrantes incríveis e cenas inusitadas. Tudo isso e muito mais no Câmera Record, hoje. E ainda, os bastidores flagrantes incríveis e cenas inusitadas.